Oi Vietros, tudo bem com vocês? Bom, se você não me conhece, esse é o primeiro vídeo do canal que vocês estão vendo Meu nome é Lohane, tem gente conhecida aqui no canal como Loh Vietro E essa é a playlist da cirurgia bariátrica, estamos no nosso segundo vídeo E hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha consulta com o cirurgião que eu vou fazer a cirurgia Não liguem pra esses barulhos de obra e não sei o que Então, tá Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu esperei fazer 18 anos E fui nesse médico que eu falei que eu gostei e que eu vou ficar com ele Ele me perguntou como que ele poderia me ajudar e eu falei que eu queria fazer cirurgia bariátrica Aí ele falou, tá, quantos anos você tem agora? Eu falei, tá, eu tenho 18 anos Ele falou, olha, isso é bom, porque pra fazer pelo plano você tem que ter 18 anos A parte dos 16 anos é só pelo SUS Aí eu falei, ok Aí ele falou, tá, desde quando você é gorda Aí eu falei, ah, desde quando eu nasci, né Aí ele falou, não, mas me fala de onde você, quando você começou a ser obesa mesmo Porque acima do peso nem é tão assim Agora, quando você começou a ser obesa? Falei, ah, lá pros 12, 11 anos Aí ele falou, hum, legal Legal ou não, né E o que você já tentou pra emagrecer? Aí eu já falei o nome de todas as dietas que eu já tinha feito, eu já falei todos os exercícios que eu fiz Já dei o nome dos remédios que eu bebi, porque eu também já bebi remédios pra emagrecer Tipo, tramina, remédios pra ansiedade E nunca fizeram efeitos Aí ele falou, ok Então vamos lá Os requisitos pra vocês fazerem a cirurgia bariátrica É você Primeiro, ter 18 anos Você tem Segundo, você ter tentado emagrecer por mais de 2 anos sem obter o resultado Você tá mais de 6 anos obesa Terceiro, ter IMC maior que 40 Seu IMC é 47 Porque você faz a cirurgia bariátrica a partir do IMC 35 Caso você tenha alguma doença associada à obesidade, como diabetes, hipertensão, etc E no dia dessa consulta eu descobri que eu era Que eu tinha o IMC 47 Então eu podia fazer a cirurgia Agora eu não lembro se tem mais algum requisito Porque eu realmente não lembro A consulta foi dia 1º de fevereiro, hoje é dia 19 de março E eu realmente não lembro basicamente nada que foi falado lá Mas basicamente foi isso A minha tia perguntou em questão da pele, por causa da idade Sobre o flancidez Ele falou, olha A gente não pode saber A gente só vai saber como que a pele dela vai ficar quando ela emagrecer Mas geralmente pessoas mais novas têm mais colágeno, etc Mas é óbvio que qualquer pessoa que faz cirurgia bariátrica vai ficar pelo menos flácida Pode não ter barriga de vental, pode não ficar com as pelancas caindo, mas vai ficar flácida E pode sim ficar com barriga de vental, caso você seja muito gordo e praticamente a vida inteira igual eu Aí ele falou cirurgia bariátrica não é um milagre Ele falou que não é uma máquina Como que eu posso dizer? Aquela máquina da beleza, que você entra de um jeito e já vai sair linda Não, tem que ter força de vontade E etc Foi basicamente essa minha consulta E ele disse que como protocolo da minha Unimed Da minha cidade Eu teria sim que fazer os 6 meses de acompanhamento Com a equipe multidisciplinar Para o pré-operatório Eu confesso que eu fiquei bem triste porque tem pessoas que operam em um mês, dois meses Só que eu falei, não, Deus sabe de todas as coisas E eu sempre orei para Deus pedindo para que eu demorasse no mínimo 6 meses No mínimo não, no máximo 6 meses Então eles já falaram desses 6 meses E eu espero que dure mesmo 6 meses, que não dure mais Porque eu varia de pessoas para pessoa, no mínimo 6 meses Mas então foi isso, esse vídeo é basicamente contando para vocês como foi a primeira consulta Ele falou que não ia passar exames, nem nada na primeira consulta Por quê? Porque eu teria que fazer os 6 meses E nesses 6 meses tem pessoas que conseguem começar a emagrecer sozinhas E desistindo da bariátrica Então depois desses 6 meses que ia começar a pedir exames Ver qual tipo de cirurgia que era melhor Se era bypass, se era sleeve Então, por enquanto eu não sei Eu comecei as palestras dia 14 de março Então eu não sei ainda qual que vai ser o meu fim Mas se você está vendo esse vídeo, provavelmente eu já operei Então logo logo vai ter um vídeo explicando Como que foi as outras palestras, como que foi as outras coisas Porque eu vou contar exatamente aqui tudo para vocês Eu não quero deixar sumir nada Tanto para ajudar outras pessoas, mas tanto para ser um registro também Saber como que foi a minha história, minha trajetória Porque como vocês puderam ver Minha memória é muito fraca Então eu resolvi já gravar para vocês Contando o básico que eu lembro da primeira consulta Porque eu já não lembro de mais nada Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não esqueça de curtir, comentar, compartilhar E inscrever-se no canal Um super beijo e tchau